Oi aromáticas, Esther Arcanjo aqui, a sua professora de aromaterapia aqui no nosso canal mais aromático do mundo, Aroma Escola. Já se inscreveu no nosso canal? Ativa o sininho de notificações e já deixa o seu like porque a aula hoje são sobre dois óleos essenciais deliciosos. Fica comigo até o final que você vai aprender muito, muito desse universo aromático e hoje com os dois óleos essenciais. Bora-se embora para a aula? Vamos lá! Quais são esses dois óleos essenciais que vamos estudar? São as laranjas, laranja doce e mandarina. Vamos estudar esses óleos essenciais. Eu quero te perguntar já assim, o que você acha que laranja na aromaterapia tem cheiro de quê? O que lembra você o cheiro de laranja? Ou seja, me conta aí, vai. Puxa aí da sua memória, se conecta com você. Ó, vou dar dicas. Se não se conecta com a sua criança interior, respira fundo de verdade mesmo, não tô brincando não. É assim que a gente faz a aromaterapia, respira bem fundo, mesmo que você não tenha um óleo essencial de lavanda. Se ainda não tem, você vai me chamar aqui no WhatsApp, tem um link na descrição, tá? E se você tiver, dá pausa no vídeo e corre, vai pegar o seu óleo de lavanda. Então, pra você fazer isso aqui, ó. Você vai. Ai, gente! Laranja doce. Essa aqui que eu tô cheirando. Laranja doce. Maravilhosa. Deixa eu pegar a mandarina aqui também. Mandarina, pra mim, parece ser mais doce do que a laranja doce, sabe? Tem cheiro de quê? Ah, eu vou dizer pra mim. Tem cheiro de infância. Tem cheiro de quintal da minha avó. Tem cheiro de feira, sabe? Eu ia na feira com a minha mãe e aí eu pegava a laranja cravo ou a tangerina ou a mexerica, como vocês chamarem aí. E eu descascava tudinho e eu chupava. Ai, que cheiro delicioso. Sabe o que tem cheiro hoje? De quê? Um negócio que eu faço, vou ensinar vocês. Quero saber se vocês querem aprender. Eu faço um álcool com cascas de laranja e de limão. E fica maravilhoso pra limpar as coisas. Limpar a casa, limpar as superfícies, os móveis, limpar tudo. Faço com álcool, com hidrolato, coloco um pouquinho de óleo essencial e coloco as cascas das frutas. Vocês querem aprender? Vou ensinar em outro vídeo. Me coloca aqui no comentário se você quer aprender. Também lembra isso, também me lembra limpeza, né? Ai, que delícia que é cheirar. Vou ficar super feliz só porque eu cheirei agora. Mais ainda, né? Só porque eu cheirei o óleo de laranja. As duas. Laranja doce e mandarina. Quais são as propriedades terapêuticas que esses dois óleos essenciais têm? Que as laranjas carregam em si. Ó, acalmam. Relaxam a mente. Relaxam o corpo. Conseguem eliminar a depressão. Então, eles eliminam a depressão, eliminam a tristeza também. Fala-se, não é? Uma maravilha do mundo. Cheirar um óleo desse. Gente, olha, você consegue acalmar a criança, você consegue dar uma alegria ali para aquele companheiro ou companheira de trabalho, por exemplo, colega de trabalho, que esteja mais assim triste, deprimidinho, sabe? Óleo de laranja. Óleo de mandarina. Coloca numa sala de aula para os professores. Olha que dica maravilhosa. Conhece algum professor ou algum professor? Estou mandando esse vídeo agora para eles e assim, ó, pega essa dica. Óleo de laranja doce num difusor de ambiente, na sala de aula, para a molecadinha ali, para aquelas criançadas estudarem com alegria, com disposição do início ao fim. Tenho relatos aqui também para contar para vocês. Vou contar antes de vocês me perguntarem, né? Então, a professora de música aqui de Marcel, a cliente minha, ela sempre pediu óleo de laranja doce para colocar no ambiente na hora das aulinhas das músicas com as crianças de várias faixas etárias, né? E aí, ela dizia para mim, funcionava muito bem, este manda mais. Vez ou outra, a gente fazia outras cinergias, misturava também, né? Laranja com lavanda, com a mandarina. E ela tinha ótimos resultados. Acalma a mente, tranquiliza o espírito e você fica ali participativo, né? Ah, é muito aconchegante, muito aconchegante esses dois olhos essenciais. Ó, eu tenho eles grandões aqui também, igual aí na foto. Laranja doce e mandarina. Jogar a tristeza embora. Um dia que você tem, assim, deixa eu cheirar a laranja ou a mandarina, tá? Ó, super seguros. Os dois olhos essenciais, super seguros para as crianças, para os idosos e pessoas que têm sensibilidades também. Porque a gente sabe que os olhos essenciais são naturais, são. Mas é porque a natural é indicado para todo mundo? Todo mundo tem que fazer uso, assim, descaradamente? Não, a gente tem que entender quais são as contras indicações também dos olhos. Isso é muito importante levar em consideração, tá? Todas as contras indicações que os olhos essenciais têm. Só que esses dois aqui, a mandarina e a laranja doce, né? Ou seja, as duas laranjas que a gente tem aqui na Mai Aromaterapia, eles não têm contras indicações, assim, tão ferrenhas. Então, é um olho super seguro para você utilizar. Como a lavanda, por exemplo, outro óleo seguro que eu vou trazer aqui para vocês, né? É super legal de ter. Então, é um óleo que vocês têm que ter em casa para poder usar, assim, sabe? Por exemplo, vai ter uma tristeza, um desânimo, né? Mas também, para ativar o nosso metabolismo, né? Para dar fome. Uma criança que está ali um pouquinho, né? Ela sem querer comer. Para melhorar a respiração. Então, o sistema respiratório é muito bem tratado com a mandarina, com a laranja, né? Enfim, olha, várias indicações muito interessantes, tá? Ó, aumenta o sistema imune de todos os públicos. Então, fazer a inalação da lavanda já ajuda. Ó, tem um caso para contar. Eu vou contar antes de vocês fazerem as perguntas, né? A gente tem estudos, né? Que comprovam o uso da laranja doce por causa da molécula aromática que tem dentro dela, que chama limoneno, na indicação do aumento da defesa imunitária, né? Ou seja, do sistema imune de pessoas que têm câncer. Em tratamentos contra o câncer. Porque a imunidade vai lá embaixo. Com o óleo de laranja doce, e você também pode usar a mandarina, tá? Se não tiver laranja doce, consegue elevar as taxas dos glóbulos brancos dentro do seu corpo. Consegue aumentar a defesa imune do seu corpo. Ou seja, é saúde para os seus macófagos lá ficarem super bem, super saudáveis. E ajudar o seu corpo a se defender e a se reestruturar de uma maneira maravilhosa. Laranja. Sabe outra coisa que é a laranja? As laranjas fazem, aí lembra? Quando eu falar de laranja, eu tô falando mesmo que são dois óleos essenciais que saem de duas laranjas diferentes. Aqui a gente tem a laranja doce e a mandarina. Eles fazem o que a gente chama de detox, mas é um processo natural do nosso corpo. Porque vocês sabem que quem faz detox é o nosso corpo mesmo, né? Não é o que a gente vai comer, né? Assim, vamos falar, vou tomar um suco detox e ele vai fazer a limpeza do nosso corpo. Não. Essas substâncias, os alimentos, as vitaminas e até os óleos essenciais, as moléculas aromáticas, quando nós usamos para o objetivo de melhorar o processo de desintoxicação natural do nosso corpo, aí sim funciona. Mas não é o que seja o óleo essencial, ou o suco, ou aquele chá que é detox. Não. Então, eles aumentam a capacidade de circular, o líquido circula nas nossas linfas, melhorar a limpeza das toxinas do nosso corpo, que a gente vai produzir, tá? Então, ele faz o detox natural do nosso organismo. Fala assim, não é um óleo riquíssimo? É sim. Como você pode fazer, por exemplo, o detox natural aí, tá? Que, óbvio, já vai aumentar também a imunidade. O nosso famoso bochecho aromático. Então, ó, tem um vídeo aqui, você vai lá assistir esse vídeo sobre como fazer o bochecho aromático. Eu vou fazer um resumaço aqui. É simples demais. Uma colher de sopa de um óleo vegetal, eu sempre indico o óleo de coco, tá? Porque é bom, bonito e barato. Óleo de coco. Uma colher de sopa de óleo de coco e três gotinhas do óleo essencial. Você pode até misturar a laranja com a mandarina, tá? Você pode misturar. Você escolhe duas gotas de laranja doce, uma gota de mandarina ou duas de mandarina ou de laranja doce. Ou você usa só um ou só outro. Só que você só vai usar três gotinhas de óleo essencial nessa colher de sopa do óleo vegetal. Põe na boca, bochecha e pronto. Eu vou te ensinar em outro vídeo. Você vai clicar aqui em algum lugar pra poder assistir esse vídeo do bochecho aromático. Que é um processo de limpeza das toxinas que a gente deixa na língua. É uma técnica da medicina Ayurveda que chama Gandusha. Maravilhosa, tá? Aí você já deixa o comando no seu organismo de que, ó, você, saúde celular, vai melhorar esse processo de limpeza, de metabolização do meu organismo pra eu poder eliminar tudo. Não ficar acumulando, guardando coisa dentro de mim não, tá? Sujidade dentro de mim não. Uma coisa que a gente vai tomar cuidado, seja com qualquer público que for, é com o sol. Por quê? Porque os óleos essenciais cítricos que saem dos frutos cítricos, eles têm uma alta taxa de fotossensibilidade. Ou seja, a luz do sol mancha a pele que passou o óleo essencial ali, tá? E que passou e que deixou exposto. Ah, pode ser que você vai dizer assim, ah, mas a laranja ela não é fotossensível, a mandarina não é fotossensível, a taxa é bem pequenininha, é mais o limão, tudo. Por via das dúvidas, aqui na aromaterapia essencial, a regra fica sendo essa, aromáticas. Cuidado, lembra que eu digo pra vocês que o meu compromisso é com vocês, com a saúde de vocês, não use e vá se expor ao sol. Se usar e precisar sair, né? Se for pra passar no corpo, você usa à noite. Porque aí você vai dormir e quando chegar de manhã já passou mais de seis horas, um tempo que absorveu ali muito bem essas moléculas, tá? Tem sim, a molécula que mancha a pele chama furano com marina, tem sim, tá presente. Mesmo que diga a taxa pequenininha, mas cada laranja, cada colheita é uma, então cada óleo essencial é um, pode ser que aquele que você tá usando ali pode manchar a sua pele. Eu não quero isso, tá? Eu tenho relatos também. Uma pomadinha, uma pomadinha aqui natural, com a concentração de 1% somente, limão, laranja doce e copaíba. A mamãe comprou, a manhinha comprou para o bebê dela e acabou usando porque tava com o nariz congestionado. Porque é ótimo, viu? Isso aqui pra descongestionar a nariz, maravilhoso. Ela foi, passou e foi pra rua, saiu, precisou sair. Antes da época da pandemia, precisou sair. E aí, relato dela pra mim, Estê, tá observando aqui que tá manchado, tirou foto, né? Essa região, tá observando que tá manchado, como se você tivesse bronzeada, né? Ela é, sabe o que aconteceu? Passei a pomadinha de descongestionar aqui na nariz e me esqueci, fui pra rua. Manchou a pele. Estê foi um limão que manchou, aquela coisa assim. Olha, precaução, o meu cuidado com você é, não use, não vá pro sol. Se precisar sair, o que que você vai fazer? Você pode usar topicamente alguma parte do corpo que você vai cobrir com a roupa, tá? Então, se você cobrir ali, tá tudo bem. Ou se não, você só passa na mão e faz a famosa fungada bem forte, né? Que é uma inalação, é maravilhoso. Agora é assim, usa puro só nas mãos. No corpo, não. Vários relatos que eu tenho de darem banho com óleo de laranja, que é uma delícia, né? Nas crianças e machucarem a pele das crianças, sabe? E aí, eu até falo pras mães, sabe, gente? Do meu jeito, eu falo mesmo assim, gente, isso é uma irresponsabilidade. Isso é você. Não põe puro na banheira, né? Passa, dilui no óleo vegetal, passa no corpinho antes de botar a criança no banho. E aí, ela mesmo com óleo no corpo, porque é limpeza, óleo vegetal, é limpo. Não precisa você nem vir saboar. Aí, você deixa tomando banho, né? Na banheirinha, de uma forma bem gostosa, mas não passa puro. Muitas crianças já se machucaram. E eu já tive que ajudar muitas. E ajudo com maior amor, maior prazer. Inclusive, você tem aqui o link do meu WhatsApp. Se qualquer coisa que você precisar, qualquer urgência, me chama. No Zap Zap. Como as mães fizeram, né? E aí, eu fico feliz, porque eu consigo orientar mais e melhor. As minhas alunas aprendem muito bem nas nossas aulas. A gente conversa muito nas meteorias aromáticas sobre a importância da diluição. E a gente já deixa mesmo os óleos essenciais diluídinhos, assim, mais fáceis a gente utilizar. E não cometemos esses erros, tá? Então, eu tô te ensinando aqui pra você também não cometer. Tá bom? Então, é isso. Amou a nossa aula, uma delícia. Você já deixou seu like, já compartilhou com aquela amiga professora ou aquele amigo professor pra que eles usem a laranja doce na sala de aula. E com aquela mãe, a mãe que precisa, quer acalmar os seus filhos. Compartilha com todo mundo. E as suas dúvidas, todos vocês que chegaram aqui, deixa aqui nos comentários. Porque eu vou responder a todas. No nosso quadro, Estê Responde. Vai ficar aqui também disponível, tá? E eu agradeço demais, mais uma aula aqui da nossa Aromaterapia Essencial. Esse curso online gratuito da nossa Aroma Escola. Aqui no canal do YouTube. Gratidão por assistir. Ativa o sininho pra você receber notificações de todos os outros... Os outros vídeos que a gente vai postar, tá bom? E é isso. Ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve. Deixa seu like no vídeo pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas. Gratidão imensa. E vamos às próximas aulas. Cheiros aromáticos bem grande. E vamos às próximas aulas. Obrigado.